Essa cachorrinha passou a maior parte de sua vida esperando pra ser adotado. Bean vai completar 12 anos e por quase 10 viveu em um abrigo à espera de uma família. O abrigo buscava pra ela um lar tranquilo, sem outros animais e com pessoas que tivessem calma pra respeitar o tempo dela. Sempre que Bean conhece gente nova, ela precisa de um pouco de tempo antes de confiar. Mas assim que ela entende que está segura, se torna muito carinhosa e brincalhona. Além disso, seu novo lar não poderia ter crianças, porque ela fica nervosa na presença delas. Porém, a cada ano que passava, ficava um pouco mais difícil que ela fosse adotada, porque cachorros adultos e idosos muitas vezes são ignorados em abrigos. Mas foi então que seu dia finalmente chegou. Um senhor chamado Larry conheceu sua história e começou a fazer visitas ao abrigo, pra conhecê-la melhor e pra ver se ela se adaptaria bem a ele. Em pouco tempo, eles se tornaram grandes amigos e Larry decidiu adotá-la. Agora ela vai poder continuar aproveitando banhos de piscina e longos passeios, ao lado de uma família que a ama muito.